Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos começar nosso culto da manhã, domingo de manhã, dia de buscar o Senhor, as misericórdias do Senhor já se renovaram, então começa a entrar aqui pra gente adorar o Senhor junto, em unidade, em intimidade, na presença dEle, seja muito bem-vindo, tô vendo a galera chegando aí no culto, bem-vindos ao culto da bola de neve de Brasília, domingo de manhã, vamos buscar Deus, vamos buscar a face dEle, como é bom ter vocês aqui, muita gente, Aninha, Turine, Uel Barros, René Ferrer, Mariane, Magna, tamo junto, Natália, vamos nessa, Deus, hoje é o dia que fez o Senhor, vamos alegrar na presença dEle, vamos buscar a glória e a face dEle, vamos começar lendo a palavra de Deus, enquanto você vai chegando aí, vamos ler a palavra do Senhor, eu vou ler, Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 8, abra comigo lá a palavra do Senhor pra gente buscar a Deus em unidade, pra gente buscar a Deus junto, Salmo capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu sua majestade, da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres imudecer o inimigo e vingador, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizesse, no entanto, por um pouco menor de que Deus, e de glória e de honro o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão e sobre os seus pés, tudo o que lhe puseste, ovelhas, bois, animais do campo, ave, céu, peixes do mar, tudo o que percorre a cena dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, deixa eu ler de novo, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã com uma intenção somente de adorar o teu nome, de engrandecer tua majestade, dizer que tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de adoração, eu te peço nessa hora, vem sobre nós, derrama do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai, e nos visita com glória, nos visita com sobrenaturalidade, meu Deus, ó, que céus e terras possam se unir, neste dia em que estamos clamando, nesse dia em que estamos jejuando, meu Deus, vem com a tua presença sobre nós, vem com a tua glória sobre nós, entre em cada lar, entre em cada casa aqui, toca cada indivíduo, toca cada família, Senhor, que o teu reino venha se manifestar agora, eu consagro essas redes de internet a ti, Senhor, e te peço que o teu reino venha, que a tua vontade seja estabelecida agora na terra, como no céu, como igreja unida, Senhor, unida, como igreja que está forte de pé, nós clamamos a ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Deus é maravilhoso, gente, vamos entrar num tempo de adoração? Então, vamos entrar num tempo onde a glória de Deus vai se manifestar sobre nós? Eu vou chamar um irmão nosso abençoado aqui, adorador, vamos nessa, integrante do nosso ministério de adoração, vamos adorar o Senhor, vamos buscar Ele em espírito, em verdade, vamos buscar a face dEle, essa manhã que Ele fez, pra gente buscá-lo, aleluia! Amém! Naldo, tudo bem? Paz, pastorzão! Tudo na paz? Bom dia, Bira, tudo na paz aí? Paz, pastor, paz! Glória a Deus! Vamos adorar o Senhor, vamos buscar a presença dEle, porque Ele é digno de toda a honra e glória, vamos adorá-lo? Amém! Vamos adorar o Senhor, você que está aí na sua casa, nesse momento, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor possa tomar cada casa, cada uma que está se utilizado agora, Deus, nessa internet, nesse Instagram, Espírito Santo, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos leve ao caminho da adoração, seja conosco, Espírito Santo, tu tens liberdade na nossa vida, em nome de Jesus, adoramos, 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 adoramos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas, mude as coisas Tem liberdade aqui Espírito de Deus Tem liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Peça isso ao Senhor Tem liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tem liberdade aqui Onde eu sou, eu sou Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mas todos os teus lados Senhor, dessa manhã Eu sou Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar O teu perdão O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele está na minha alma Ele está na minha alma O teu perdão é completo Ele está na minha alma Ele está na minha alma Declare teu perdão O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele está na minha alma Ele está na minha alma Nessa manhã Como diz lá em Lamentações 3 Versículo 22 Que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos E ela se renova Todas as manhãs Nessa manhã, querido A misericórdia está se renovando Sobre nós E nós podemos adorar Nosso Senhor Porque Ele nos dá Uma nova oportunidade Um novo fôlego de vida Nessa manhã Nós adoramos o Espírito Santo Porque nós somos perdoados E esse perdão nos cura E nos restaura No completo Vamos declarar Nessa manhã A misericórdia Dele se renovou E o perdão Ele é completo É completo É completo Declarei na sua casa Seu perdão O teu perdão O teu perdão É completo O teu perdão É completo Ele está na minha alma Ele está na minha alma O teu perdão É completo O teu perdão É completo Ele está na minha alma Ele está na minha alma Tu há misericórdia Que se renova Nessa manhã Ela me cura Ela me ressaura A tua graça Deus É melhor que a vida Como disse salmista Lá no salmo 61 A graça do Senhor É melhor que a vida E os nossos lábios O louvar a Ele Tua graça Tua graça É melhor que a vida Tua graça É melhor que a vida Tua graça É melhor que a vida E eu não sei me desistir Tua graça É melhor que a vida Tua graça É melhor que a vida Tua graça É melhor que a vida Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Em nome de Jesus, amém? Seja agradecido, Jesus Seja agradecido nessa manhã Tu és digno do nosso louvor Tu és digno da nossa vida Tu és digno da nossa adoração, Senhor Tu és digno, Tu és digno Adore, adore, adore Ele Adore aquele que cuida de nós Aquele que nos livra Adore, adore, adore Ele Na sua casa, no seu que você está Abre o seu coração e está perto Do que tem o coração que é cantado Oh, te adoramos Te adoramos, Jesus Essa manhã De toda essa canção Só Tu és, Senhor De todo o meu louvor Só Tu és, Senhor Digno da minha vida Tu és, Senhor Ah, eu sou teu Ah, eu sou teu Oh, te adoramos, sobre todo Nome que é sobre todos É o teu, Jesus Ah, eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Senhor, Senhor Senhor, eu sou teu Senhor, eu sou teu Eu sou teu Senhor, eu sou teu Mostra que tu és e enche o teu coração O que faz mudar o mundo Te adoramos, te adoramos, Santo Te adoramos, Senhor Começa com a palavra, Deus Os medos podem vir contra nós As chuvas, os rios podem transbordar Mas a nossa casa está fumada na rocha A nossa vida está fumada na rocha Jesus é a nossa rocha eterna A palavra diz que Ele é a rocha mais alta do que nós Nesses dias de crise nós podemos saber Que a nossa casa não será destruída Porque ela está queimada na rocha Vou consumir Eu vou consumir Minha vida em ti Tu és meu fundo Quando eu vou confiar Somente em ti Eu não vou ser a palavra Eu vou consumir Eu vou consumir Eu sou a sua, eu sou a sua, eu sou a sua, Jesus Ele é Encompa-me Ele é Peça pra ele abrir seus olhos nessa manhã E vê-lhe, vê-lhe, vê-lhe Enquanto ele larga o nome da graça Ele não perdeu o controle Ele está secado no trono e na palavra Ele governa as nossas vidas Ele governa todas as coisas Deus é santo, santo, és incomparável, és inigualável, abre os teus olhos, Senhor, me mostra que tu és e enche o meu coração. Do amor que faz mudar a morte e venceste o velho do meu Senhor, a tua paz e agora está no céu. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viu? Essa é a fé, tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. O céu te adora, teu é o reino, tua glória, acima de todo o nome. O nome de Jesus, meu rei. Adora, adora, adora aí. O acolhido esse nome é, nome. O cantar do início, o início é essa palavra. O início é essa palavra. Onde o Deus que se avançou. O que o Deus que se avançou, amém? O nome de Jesus, meu rei 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 Aleluia A palavra diz lá em Filipenses 2 Que Deus me deu o nome Que está acima de todo o nome Aqui diante desse nome Todo o joelho se dobre E toda a vida confessa Que Jesus Cristo é o Senhor Na glória de Deus Pai Nessa manhã nós declaramos Que o nome de Jesus está acima De todas as coisas O nome de Jesus está acima desse verso O nome de Jesus está acima De qualquer pandemia O nome de Jesus está acima De qualquer aflição De qualquer ansiedade O nome de Jesus está acima De qualquer medo O nome de Jesus está acima De qualquer desespero Adore o nome dele Porque ele está acima De todas as coisas E nós só adoramos Essa manhã porque ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso A poder em seu nome de Jesus Para curar, libertar A poder em seu nome de Jesus Para curar, libertar A poder em seu nome de Jesus Para curar, libertar A poder em seu nome de Jesus Para curar, libertar Para curar, libertar A poder em seu nome de Jesus Para curar, libertar A poder em seu nome de Jesus Não Senhor, como é bom estarmos diante de Ti Nessa manhã, Pai Adorarmos o Teu nome Engrandecemos o Teu nome Porque Tu és digno de toda honra De toda glória Não há nome maior do que o Teu Não há poder maior do que o Teu Nessa manhã Nos envolve com o Teu poder Nos cobre com o Teu manto, Pai Nos visita de forma sobrenatural, meu Deus Acampa os Teus anjos Ao nosso redor e de redor Nos guarda Nos livra Cuida de nossas vidas, meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Nós entregamos esse momento de adoração a Ti Porque Tu és digno de nossa adoração, Pai Tu és digno de nossa melhor adoração Nós Te adoramos em o nome do Senhor Jesus Aleluia, aleluia Que bem esse momento de adoração Meu irmão que está chegando aqui Minha irmã que está chegando aqui nessa live Seja muito bem-vindo Se você está chegando Nós estamos no culto de domingo de manhã Da Bola de Neve de Brasília Se você nos visita Ou se é a tua primeira vez nessa live Dá um emoji aqui Faz um sinalzinho Escreve de onde você é Nós estamos fisicamente na Igreja de Brasília Aqui na entrada da Cidade do Automóvel Em breve, pela graça de Cristo A gente vai conseguir se reunir de novo Se abraçar novamente Adorar o Senhor junto Mas enquanto isso não acontece Nós nos reunimos online Então, aí, ó Sami, seja bem-vindo João Paulo, seja bem-vindo Primeira vez Close Dreams Muito bem Seja bem-vindo Uma galera aí pela primeira vez Galera de São Paulo Já vi gente de registro De Santos Deia Batista Vitor Hugo Quantas pessoas chegando pela primeira vez Guaraum, Fabinho Deus te abençoe DC Santos Limeira, interior de São Paulo Curitiba Que Deus abençoe Mariana, Minas Gerais Josibasso Quanta gente aí Tatiane Meu Deus Macapá, no Amapá Muito bem Você mais mora em Brasília Vai visitar a igreja Venha Asa Norte Líria Jaraguá Quantas pessoas Que Deus te abençoe Seja muito bem-vindo nessa manhã O Espírito Santo vai falar com você Eu tenho alguns recados Para te dar bem rápidos O primeiro é que Toda terça-feira Nós temos células acontecendo Aqui em Brasília Como que você vai fazer Participar? As células Elas não estão acontecendo Nos lares Por esse momento Óbvio Mas elas continuam acontecendo Através de um aplicativo Chamado Zoom Que você já deve ter Muita intimidade Nesse período de quarentena Então Toda segunda-feira Ou até na própria terça A gente já posta Lá no feed Aqui da Bola de Neve BSB Qual que é o ID Qual que é o endereço da sala E você entra nessa sala Se você é aqui de Brasília É só procurar o teu líder Para que na próxima terça-feira Você esteja envolvido Numa célula A gente espera lá Quarta-feira Oito horas da noite É o nosso culto Nosso culto muito abençoado Semanal No meio da semana A gente busca o Senhor Então quarta Oito horas da noite Aqui no Bola de Neve BSB Tem muita atividade Na sexta-feira À tarde Às três da tarde Tem uma live aqui também Nesse Instagram Dos teams É de team para team Eles falam entre eles Eles conversam Eles oram Tem o tempo deles aqui Todo sábado de manhã Às dez horas da manhã Você pode no feed Aqui do Bola de Neve BSB No perfil mesmo Você vai encontrar A aulinha para as crianças Já tem até no ar duas Para acabar essa live Para lá assistir com seus filhos A gente fez no IGTV Para que fique no ar Você possa assistir Quantas vezes você quiser Então participe E faz isso também Estou correndo nos recados aqui Porque hoje a glória Vai se derramar Quinta-feira Pulei um recado Mas quinta-feira Nós temos reunião do ENV O Ministério Nova Vida Se você precisar De uma transformação Na tua vida Um traço do teu caráter Do teu comportamento Tem que ser moldado Através da palavra Também nós nos reunimos Através do Zoom Manda um inbox aqui No Bola de Neve BSB Perguntando a reunião do ENV Principalmente se você é de Brasília A gente quer te ajudar Quer cuidar de você Que Deus te abençoe Dois últimos recados Porém importantíssimos Nós hoje estamos Num dia de clamor E oração Nós estamos num dia De jejum Como líderes Como igreja Toda a liderança da igreja Os membros da igreja Que sentiram também no coração Nós estamos jejuando Pela nossa nação A nação hoje Está parada em oração Igrejas, pastores De diferentes denominações Estão parados Orando e adorando a Deus Mas jejuando Pela nossa situação Momentânea Nós estamos em um momento Único, sem precedentes Vou falar sobre isso Na minha palavra Mas nós estamos orando Então por 24 horas Desde a meia-noite de ontem Até a meia-noite De domingo pra segunda Nós vamos estar ao vivo No Bola de Neve Oficial Instagram do Bola de Neve Oficial Toda hora vai ter um pastor Diferente orando lá Todas as regiões do Brasil Vão estar representadas Então quero te convidar Pra entrar em qualquer horário Mas se você é do Centro-Oeste Especificamente Região Centro-Oeste Eu vou conduzir essa oração Da 6 a 7 da noite Antes do nosso culto da noite Então lá no Bola de Neve Oficial Você vai lá no Instagram Bola de Neve Oficial Da 6 a 7 A gente vai ter um tempo De oração junto De clamar pela nação De adorar Mas de clamar O Senhor em unidade Então da 6 a 7 Se você é da região Centro-Oeste Te espero lá Aleluia Meu Deus Por último De verdade Nós vamos começar Como igreja Um momento Muitíssimo Abençoado Nós vamos entrar Num propósito De leitura Da palavra A palavra É o nosso alimento Essa aqui É aquela Sabe aquela Minha destimação Toda Olha só A situação É aquela Que você tem Destimação Todo mundo tem que ter É aquela Que você puxa a Bíblia Vem a Bíblia Fica a capa É mais ou menos assim Todo mundo Que quer raiz da Bíblia Sabe o que eu estou falando Nós vamos ler a palavra Em 100 dias Em 100 dias Presta atenção Em 100 dias Nós vamos ler a Bíblia inteira Você nunca mais Vai poder dizer Poxa Eu não tive a chance De ler a Bíblia Você vai ler 10 capítulos por dia 10 capítulos Não é nada Mas ao mesmo tempo É tudo Então 10 capítulos Você vai sentar por dia 10 a 12 Depende A gente fez uma tabelinha ali Em 100 dias Nós vamos ter completado A Bíblia inteira Agora prestem atenção Como vai funcionar Então a partir de amanhã Começa Quando terminar essa live A gente vai colocar a arte ali E a tabelinha Com todos os textos Que você tem que ler No nosso Instagram Todos os dias Nesses 100 dias Olha o compromisso Que eu estou fazendo contigo Então não falha Todos os dias Às 11 horas da manhã Eu vou entrar aqui no Instagram E eu vou fazer uma reflexão Dos capítulos que a gente leu Então a gente amanhã Por exemplo Vai ler de Gênesis 1 A Gênesis 10 Então amanhã 11 da manhã Eu vou entrar no Instagram Aqui e vou dizer Olha De Gênesis 1 A Gênesis 10 A Bíblia fala isso Isso Assim Até a gente terminar Na Bíblia inteira Então vem comigo A gente vai ler a Bíblia junto E eu vou comentar a Bíblia junto Com você É um tesouro Que você não pode perder Então a partir de amanhã Usa os seus momentos de quarentena Também pra glória de Deus Tá aberto pra todo mundo participar Então a partir de amanhã 11 da manhã Você vai entrar aqui no Instagram Bola de Neve DSB E eu vou comentar O primeiro trecho Vamos participar No final Não vou dar essa dica não Não, vou dar sim Vai No final Deixa eu ver se eu acho a minha aqui Ah, ótimo No final Quando acabar tudo Você vai mandar A gente vai ter uma forma de comunicação E você que terminou Os 100 dias de leitura Você vai ter um certificado Como esse mais ou menos Isso aqui é das outras vezes Pra você colocar na tua parede Em algum lugar Dizendo Cara, completei a leitura bíblica Já li a Bíblia de capa a capa Então você vai ter isso aqui na tua mão Tá? Você terminou Você vai ter isso Você vai ser honesto É óbvio Se você inventar que leu Sangue de Cristo tem poder Então Vamos juntos A partir de amanhã Nós vamos ler a Bíblia junto Quem tá comigo Diz um glória aí Glória Glória Aleluia Tem dois Então tamo em três pelo menos Eu quero falar com você Um negócio muito importante agora Que é A fidelidade que nós temos Que ter pra com Deus Através de nossas ofertas e dízimos Eu sei que os tempos são difíceis Eu sei que a situação Pra alguns é muito desesperadora Mas Dízimo e oferta É uma aliança que nós temos com Deus A circunstancial Ou seja Ela não depende de circunstâncias Ela é aliança Aliança com Deus Na verdade Ela é provada em todos os momentos Momento da mornância E no momento da escassez Quando nós temos essa aliança com Ele Deus continua cuidando De nossas necessidades De nossa causa Então o que eu quero te dizer Independente de você não poder ir Fisicamente na igreja De você estar distante Dos cultos presenciais Ou até de ser um momento de incertezas Não deixe que a incerteza Comande a tua fé Não deixe que a incerteza Manche as tuas alianças com Deus Então eu quero te convidar De maneira bem simples Pra você participar Desse momento de dízimos e ofertas Como? Você vai entrar num site E quando terminar essa live Ou agora E você deixa no teu telefone Entra no tablet Entra no computador Boladeneve.com Barra colabore Lá tem duas maneiras De você colaborar Você pode trazer Através de transferências bancárias Tem duas contas lá Você faz a transferência E manda o comprovante Pra tesouraria da igreja Aqui de Brasília Manda o comprovante Pra Brasília Poder acompanhar esse fluxo E você pode entrar direto E fazer através Do teu cartão de crédito Tá? É muito simples É só entrar ali É bem ilustrativo E bem instrutivo Não tem dificuldade Boladeneve.com Barra colabore Nós vamos adorar Mais um pouco o senhor Enquanto nós estivermos adorando Acesse o site aí Traz o seu autorismo Na tua oferta Em nome de Jesus Cristo Vamos adorar Amém Vamos adorar o senhor Amém Vamos adorar o senhor Te adorar o senhor Te adorar o senhor Te entregamos nosso viver Rei de vocês e Senhor, te entregamos nosso viver. Vem para aí na sua casa. Pra te adorar, oh rei dos céus, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te roubar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, a honra, a glória. A força e o poder ao rei Jesus. E o amor ao rei Jesus. Mais uma vez a honra. A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus. O amor ao rei Jesus. Senhor Deus, nós estamos nesta manhã apresentando a Ti esse momento de dízimos e ofertas. Eu oro pela vida financeira dos Teus filhos e filhas, meu Deus, que escutam nesse momento. Só o Senhor sabe a realidade que cada um vive e atravessa. Por isso eu Te peço, faz milagres. Realiza através do Teu poder maravilhas, meu Deus. Deus, esse não é um momento de troca, mas é um momento de adoração ao Teu nome. Tu és digno de nossa adoração, Tu és digno de nossas ofertas e dízimos, Pai. Consagre esses recursos a Ti. Abençoa a Tua igreja nesse período, Senhor. Tão difícil e tão desafiador, abençoa a Tua casa. Porque Tu és o presidente do nosso ministério, de nossa casa, de nossas vidas. Nós te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Naldo Bira, benção demais ter vocês aqui. Quem foi abençoado, dá uma glória aí junto comigo nos comentários. Fiquem atentos aí, porque eu vou ministrar. E no final, vai dar tempo, em nome de Jesus, eu chamo vocês de volta pra gente fazer mais uma adoração, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Junto. Glória a Deus, meus irmãos queridos. Deus é maravilhoso. A glória dEle está no nosso meio. O Espírito Santo vai agir sobre as nossas vidas nessa manhã. Abra comigo em Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Eu vou ler apenas o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é bom. Deixa eu falar de novo. Já vou começar assim. O Senhor é bom. Sua benignidade dura pra sempre. Não acaba a sua benignidade e a sua fidelidade de geração em geração. De geração em geração. Espírito de Deus, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Eu te peço que o Teu Espírito venha nos presidir mais uma vez nesse momento da palavra. Que nós possamos ser tocados por Ti. A Tua presença nos invada. Vem sobre nós essa manhã. Eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus eu oro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu vou desativar os comentários pra vocês se concentrar no momento da palavra agora. Quando estiver terminando eu volto os comentários. De geração em geração a fidelidade deles se manifesta. De geração em geração ele se mostra bom. De geração. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Não importa a idade que você tenha dos 8 aos 80, dos 9 aos 90, dos 10 aos 100. Eu acho que esse é o tempo mais desafiador de nossa geração. Nós já passamos por muitos momentos de desafios, de crises econômicas, de creches financeiros, de momentos de dificuldade, mas um momento como esse eu creio ser inédito na história da humanidade. Jamais a humanidade viveu o que está vivendo agora. Uma pandemia global, um momento de alerta global, um momento de mudança de cultura global, de mudança de comportamento global. Momentos como esse não são momentos de desespero pra aqueles que creem em Cristo. São momentos de oportunidade pra aqueles que confiam num Deus que é dono de todas as coisas. Um Deus que cuida de todas as coisas. Nesta manhã eu quero dizer a você que de geração em geração a fidelidade dele se manifesta. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo grande, ele continua sendo Senhor. Que nesta manhã nós passemos a experimentar de sua fidelidade e grandeza. Que nessa manhã a fidelidade dele venha sobre as nossas vidas. Que nessa manhã a fidelidade dele venha sobre a nossa casa. Que nessa manhã a fidelidade dele toque a sua família. Que nessa manhã a fidelidade de Deus se manifeste. De geração em geração. Então a pergunta que nós temos que fazer no ano de 2020 é, Senhor, qual é o meu papel nesta geração? Qual é o nosso papel nesta geração? Pai, quem crê em ti não teme as más notícias. Então pelo contrário, eu tenho que dizer Senhor, se em tudo eu te dou graças. Eu quero te dar graças porque o Senhor me fez vivo no ano de 2020. O Senhor me colocou em uma oportunidade maravilhosa pra que a glória se manifeste. Porque enquanto toda a humanidade está em desespero, eu tenho a resposta e eu tenho a solução. Eu posso dizer pra humanidade que de geração em geração a glória dele vai se manifestar sobre a terra. Então a pergunta é qual o meu papel nessa geração? Confinamento não é isolamento. Nós estamos falando isso nesses dias. Estar confinado não é estar isolado. Estar confinado não significa dizer que eu estou sozinho. É só uma circunstância. Mas eu tenho que entender, Deus, por que o Senhor me chamou pra essa geração? Deus está te chamando pra tua geração. Ah, enquanto eu prego aqui, pessoas sentindo a glória de Deus aí onde você está. Ah, antes de Deus entrando na tua casa. Entrando no local onde você trabalha. Ouve, cabaceja. Você está me ouvindo aí. E Deus está começando a te agitar porque ele te chamou pra essa hora. É uma hora de oportunidade pra tua geração. Deus está levantando filhos e filhas, guerreiros e guerreiras. E sempre que ele vai levantar, ele separa essa geração pra si. Toda grande geração... Isso já dá outra palavra, mas só pra te deixar uma dica aí. Toda grande geração que Deus foi chamar, Deus confinou antes. Como assim, pastor? Deus confinou a geração de Daniel. Deus confinou a geração de Esté. Deus confinou o próprio Jesus Cristo no deserto. Deus confinou. Deus separou pra si, pra ensinar algo grande. Esse é o tempo geração de 2020. Esse é o tempo geração abençoada do Senhor. Que Deus está nos separando pra poder nos impulsionar. Deus está nos separando pra poder nos enviar. Deus está nos separando pra poder nos comissionar. Só que ele não muda. De geração em geração ele não muda. Sábado capítulo 102, versículo 15, ele diz assim. As nações temerão o nome do Senhor. As nações temerão o nome do Senhor. Todos os reis da terra, a tua glória. As nações vão temer o nome do Senhor. As nações vão se curvar diante de um Deus que é grande. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. As nações vão temer quando o Senhor edificar. As nações vão temer quando o Senhor se manifestar. Quando o Senhor, versículo 17 de Salmo 102. Quando o Senhor atender a oração do desamparado. E não desprezar a sua súplica. Escreve isto. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Salmo 102, versículo 18. Escreva isto para a geração futura. Para o pouco que está por vir. Louve ao Senhor. Senhor, nós estamos vivendo algo. Que nós vamos contar para os nossos filhos. Dos nossos filhos. Dos nossos filhos. Nós vamos poder dizer que vivemos numa geração que se levantou com glória. Nós vamos poder dizer que vivemos numa geração que se levantou com autoridade, domínio e poder. Ah, talvez você se encontrasse frustrado. Com medo. Ansioso. Desesperado. Aguardando as más notícias baterem na tua porta. Pelo contrário. Nesta manhã, Deus está te dando força para que você se levante para a tua geração. Para que você se levante para a tua causa. Para que você não viva a história. Mas para que você escreva a história. Deus vai te usar para escrever a história da tua família. Deus vai te usar para mudar o legado da tua família. Ah, essa situação não é para a morte, mas é para a vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre ti. Não se desesperem pela tua vida profissional. Não se desesperem da tua vida financeira. Não se desesperem pelo teu ministério. Mas encontre, nesse momento, força da parte de Deus. Para contar a outra geração. É o que a Bíblia está dizendo. Escreve isso para uma geração futura. Eu tenho salvo todas essas lives aqui no arquivo do meu computador. Estão todas. Porque lá no futuro, a geração dos filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, vai assistir. E vai dizer, meu Deus, eles viveram esse tempo. E viveram em fé. A igreja fechou os prédios, mas continua aberta. A glória de Deus continua se manifestando. Deus está nos chamando nessa hora. Para manifestar a glória dele sobre a nossa geração. Para manifestar a glória dele sobre a tua casa. Para manifestar a glória dele sobre a tua família. Deus vai levantar um povo. Deus já está levantando um povo. Então, Salmo 102, versículo 18. Escreve isso para uma geração futura. Para que o povo que está por vir, louve ao Senhor. Salmo 119. Vem comigo aqui. Para sempre. Ó Senhor, para sempre. A sua palavra está firmada nos céus. Para sempre a sua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade. Versículo 90 de Salmo 119. A tua fidelidade se estende de geração em geração. De geração em geração. O Senhor firmou a terra. A terra permanece. Deixa eu falar de novo. A terra permanece. Pandemia nenhuma elimina a terra. Ameaça nenhuma elimina a terra. A terra permanece. Deus é maior do que o medo. Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que a enfermidade. Deus está levantando um povo que tem a resposta para a sua geração. Eu e você fazemos parte desse povo. Enquanto eu estou pregando agora. Deus está com os seus olhos abertos. No momento de dificuldade. No momento de dificuldade em Israel. Em Isaías capítulo 6. Ah, o Senhor disse. Quem eu vou chamar? A quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que nessa manhã esse possa ser o teu clamor. Que nessa manhã essa seja a tua resposta. Levante uma de suas mãos aí. Simplesmente diga. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me com poder. Usa-me com glória. Usa-me para salvar minha geração. Usa-me para transformar minha família. Usa-me. Usa-me. É na hora da improbabilidade que Deus levanta os seus. É na hora da dificuldade que Deus levanta as respostas. E nesse momento Deus está levantando uma geração de adoradores. Deus está levantando uma geração de pregadores. Deus está levantando uma geração de intercessores. Hoje é um dia de clamor. Hoje é um dia de jejum. Nós estamos reunidos para aclamar. Nós estamos unidos para dizer. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta para essa geração. Eu vejo Deus levantando pessoas. Eu vejo Deus levantando homens e mulheres. Se levanta nesta hora em autoridade. Se levanta para resplandecer. Se levanta para brilhar a luz de Cristo. Se levanta. Se levanta para contar a uma outra geração. O teu confinamento não é isolamento. O teu confinamento é um treinamento. O teu confinamento é um treinamento. Esses dias eu fiz uma analogia aqui em uma das lives. E eu disse que quando um telefone... Tem um aparelho que eu estou falando aqui. E como é maravilhoso pregar para um telefone. Mas é muito melhor pregar para uma igreja cheia. Mas... Quando um telefone tem que se atualizar. Ele fica confinado um pouco. Ele fica plugado na tomada. Parado ali um pouco. Parece que ele está limitado. Mas na verdade ele está atualizando. Então esse é um tempo de atualização. Nós vamos entrar a partir de amanhã. Num período de leitura bíblica. Quando em 100 dias nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Imagina que maravilha é isso. Toda a igreja parada. Limitada entre aspas. Lendo o mesmo trecho da Bíblia juntos. E ainda vou te dar a alegria de diariamente ouvir no Instagram. Para a gente comentar os textos juntos. Então nós vamos nos atualizar para aquilo que Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer coisas grandes entre nós. Deus está levantando uma geração. Nesse confinamento Deus está moldando os seus filhos. Deus está lapidando os seus diamantes. Deus está mexendo nas suas joias preciosas. Porque ele é Deus. Porque ele é Senhor. Então em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre ti. Que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre a tua casa. Recebe força. Mas também recebe revelação. Recebe força. Mas também recebe poder da parte do Pai. Salmo 145. A Bíblia diz assim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Sabe o que ele está dizendo? Não dá para sondar a tua grandeza. Não dá para pensar no tamanho das coisas que o Senhor faz, Deus. O Senhor é grande. Sua grandeza é insondável. Eu estou em Salmo 145, versículo 4. Você vai anotando os textos. Porque eu sei que não dá para abrir tudo ao mesmo tempo. Eu sei. Salmo 145, versículo 4. Presta atenção. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Você entendeu a importância? Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Ela vai anunciar os teus atos poderosos. A nossa responsabilidade como geração é anunciar para próximos feitos poderosos de Deus. Então, esse é um tempo em que os corações dos pais vão se voltar aos filhos. Dos filhos vão se voltar aos pais. Por isso, nós estamos em família. Por isso, talvez, você esteja fechado em família. Esse é um tempo onde, espiritualmente, os teus filhos também vão ouvir da tua fé. Os teus filhos vão ouvir da tua fé. Deus vai te dar um tempo de reação. Eu, como pastor, eu, como um líder, eu sei que você que é líder, entende o que eu estou dizendo. Como pastor, nessa hora, como pai de uma geração de filhos espirituais que eu tanto amo, a minha função, nessa hora, é se levantar. A minha função, nessa hora, não é ficar, ai, meu Deus, e agora? O que o senhor vai parar? Ô, senhor, quando a igreja vai abrir? Não, não, não. A minha função é se levantar. Se você visse aqui, às vezes é até chato que vão viver comigo o tempo inteiro, porque minha mente não para. Eu estou o tempo inteiro falando, senhor, eu sei que o senhor vai fazer coisas, eu sei que o senhor vai derramar, eu sei que o senhor vai ter projetos. Aí, daqui a pouco, acontece uma coisa, acontece outra. Um se levanta com uma sugestão. Deus me ministra e fala, é isso. Deus me dá ideias, porque o Espírito Santo, ele está vivo e real. É obrigação de uma geração contar das maravilhas de Deus pra outra. Então, enquanto você está aí orando, Deus diz, há continuidade pra tua geração. Deus está te chamando como um líder. Deus está te chamando como um adorador. Deus está te chamando como um pregador da palavra. Ah, neste tempo de confinamento, Deus está levantando pessoas. Deus está levantando um exército. Em Ezequiel 37, o vale era sequíssimo, mas quando o vento de Deus sopra sobre o vale, quando o vento de Deus sopra sobre a morte, quando o vento de Deus sopra sobre a sequidão, quando o vento sopra ali, quando o vento sopra sobre aqueles ossos, a vida começa a existir, a vida começa a vir, mas um exército se levanta. Então, nesta manhã, um exército está se levantando. Um exército está se levantando. Agora, posso ir um pouquinho mais fundo aí? Ezequiel 37, a Bíblia fala sobre o vale de ossos que era seco. Vou até abrir o texto aqui. Esse vale de ossos que era seco, e talvez você está pensando, por que esse vale de ossos secou? O que significa dizer? Vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Eu sei que você conhece comigo. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou o Espírito do Senhor e me pôs num vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor dos ossos, e os ossos eram numerosos, mas estavam sequíssimos. Sequíssimos. Para pra pensar comigo agora, porque tem revelação de Deus aí pra nós essa manhã. Você tá parando o cara? Mas calma aí, pastor. Não entendi. O vale era seco? Na nossa cabeça, a gente pensa se era seco é porque não tinha água. Óbvio, né? Tá seco. Não é isso que o original diz. Sequíssimo, vem comigo. Significa dizer que não havia sangue nos ossos. Por isso os ossos estavam secos. Não tem nada a ver com água. Não tinha sangue nos ossos. Isso quer dizer que não tinha vida. Porque a vida da carne está no sangue. A Bíblia já diz no Antigo Testamento. Então me entenda. Ele não está falando de água que secou o vale. Ele está falando de sangue que secou os ossos. É diferente. Agora, A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então me entende. A humanidade hoje tá seca. Falta na humanidade o sangue do Cordeiro que eu e você podemos manifestar. Então quando eu começo a profetizar sobre os ossos, não é água que vem sobre os ossos, mas é sangue. É poder de vida. Deus vai te usar nessa manhã como aquele que se levanta para a geração, que carrega o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, Ah, poderão viver esses ossos. E o versículo 5 diz, Eu vou fazer entrar fôlego de vida. Sangue nos ossos. Fôlego de vida. E você vai viver. Eu vou poder colocar nervos sobre os ossos. Vai crescer carne sobre os ossos. Eu porei fôlego de vida. Eu vou fazer o fluxo sanguíneo voltar de novo. Eu vou fazer a vida voltar novamente sobre os ossos. Nesta manhã, o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que nos livra de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo que foi passado nos umbrais das portas em Israel para que a praga não chegasse nas famílias. Esse sangue está vindo sobre a tua vida agora. Esse sangue está vindo sobre a tua vida agora. O sangue que foi vertido na cruz pela minha e pela tua redenção. Nesta manhã, ele vem sobre ti. Nesta manhã, ele vem sobre ti. Deus está levantando e separando para si uma geração. Deus está levantando e separando para si uma geração. Eu vou colocar, povo, eu vou colocar vida sobre você. Versículo 7. Eu profetizei. Eu profetizei. E houve um ruído. Ei, meu Deus. Essa não é natural. Eu profetizei e houve um ruído. E se fez um rebuliço. Osso e os ossos começaram a se unir osso a osso. Osso, na Bíblia, diz respeito e é a figura de estrutura. Então, uma estrutura começa a ser formada quando o fôlego de vida vem. E o versículo 9 diz assim. Profetiza, filho do homem. Profetiza e diz. Assim, o Senhor vem dos quatro ventos ao fôlego de vida e sopra sobre os mortos para que vivam. Vem e sopra sobre os mortos para que vivam. Vem e sopra sobre os mortos para que vivam. Vem e sopra. Ei, há um sopro de Deus passando sobre nós nessa manhã. Há um sopro de Deus passando sobre nós nessa manhã. Há um sopro que levanta uma geração. Há um sopro que levanta uma nação. Há um sopro que nos levanta com vida. Há um sopro que nos levanta com renovo. Sopro de vida vem sobre nós. Sopro de vida vem sobre a sua casa. Sopro de vida vem agora sobre ti. Sopro de vida vem sobre as nossas vidas. Sopro. Vem com o teu sopro, Senhor. Nós precisamos desse sopro para contar as futuras gerações da tua glória. Para contar as futuras gerações do teu poder. Deus está separando para si uma geração. Como eu sinto isso forte. Se você está junto com os teus filhos aí, impõe a mão sobre os teus filhos. Se você está grávida, impõe a mão sobre o teu ventre. Comece a interceder agora. Você líder, você pastor, intercede sobre os filhos ministeriais que Deus te deu. Eu, como pastor, te abençoo. Você que é meu filho ministerial. Os presbíteros, os diáconos, os líderes de célula, os membros do ministério aqui de Brasília. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é, Deus está nos levantando. Nós vamos sair muito mais fortes nessa circunstância. Nós vamos sair com poder, com fogo, com uma glória, com um avivamento. Nós vamos sair com o povo que tem o sangue, que tem o sangue que pode invadir os ossos, que tem o sangue que pode entrar nos ossos, que tem o sangue que traz força aos ossos, que tem o sangue que traz nervo, que tem o sangue que traz a carne sobre os ossos, que traz vida sobre a estrutura. Nós temos esse vento. Sopra nessa manhã. Sopra nessa manhã sobre nós, meu Deus. Eu estou tentando continuar aqui. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras à outra, anunciará os teus atos poderosos. Versículo 5. Na magnificência gloriosa da tua majestade, eu meditarei. Eu falarei do teu poder, dos teus feitos tremendos, eu contarei da tua grandeza. Senhor, Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. Teu reino é eterno e todas as gerações vão te ouvir. O Senhor, versículo 14, de Salmo 145, O Senhor sustenta os que estão por cair. O Senhor levanta os abatidos. Aleluia! Levanta-nos, Deus! Levanta-nos, Pai! Salmo 90, versículo 1. Vai só anotando aí. Ah, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes ou que a terra tivesse se formado de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Há um fôlego de vida vindo sobre você agora. Há um fôlego de vida vindo sobre ti agora. Vento que vem dos quatro cantos começa a soprar sobre nós. Vento que vem dos quatro cantos começa a soprar sobre nós. Vento que vem dos quatro cantos começa a soprar. Há uma glória de Deus que eu sei que você pode sentir. Há uma glória de Deus tocando a tua vida agora. Há uma glória de Deus invadindo a tua casa agora. Há uma glória de Deus invadindo a tua vida agora. O vale estava seco, não de água, mas de sangue. Nos ossos há um sangue. Se você precisa desse vento, comece a escrever aqui nos comentários. Sopra sobre mim. Sopra sobre mim. Sopra sobre mim. Onde esse vento sopra. Onde esse vento sopra. Onde a glória dele se manifesta. Aleluia! 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 Eu quero falar um... Sopra! Sopra! Sopra, Espírito Santo! Sopra! Sopra! Invade os leitos hospitalares. Invade as famílias, invade as casas, invade os locais de trabalho. Sopra! Sopra o teu vento agora, meu Deus! Sopra o teu vento. Vem com o teu sangue. Vem com o teu poder de vida e sopra! Sopra! Sopra sobre você! Aleluia! Sopra! Sopra sobre nós! Sopra sobre nós agora! Sopra! Sinta o sopro de Deus chegando sobre ti agora! Aleluia! Santo é o teu nome! Santo é o teu nome! Sopra! Sopra o teu vento agora, pai! Sopra o teu vento na solidão! sopra o teu vento no medo sopra o teu vento dentro da angústia sopra o teu vento na esterilidade sopra o teu vento sobre a morte sopra sobre o Brasil sopra sobre o Brasil sopra sobre nossa nação ossos secos, obedeçam a voz do Senhor, obedeçam o sopro que vem do céu sopra oh irmão há uma glória de Deus tão forte sobre nós agora há uma presença de Deus tão forte sobre nós agora que eu não quero ficar restrito ao tempo na live original aqui porque a live aguenta uma hora faltam dois minutos, então eu vou fazer o seguinte você tá junto comigo? eu vou encerrar essa live e na sequência eu vou começar outra pra gente ter pelo menos mais um pouco de tempo pra adorar e pra tá na glória de Deus na presença dele tamo junto? só escreve aí, se tá junto comigo não perde esse momento não perde esse momento Deus tem algo pra derramar sobre nós Deus tem algo pra derramar sobre as nossas vidas Deus tem algo pra derramar sobre nós essa manhã o vento do Espírito Santo tá soprando você vai deixa eu te falar há pessoas que vão sentir um vento físico aí entrando na tua casa você vai sentir esse vento Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus sopra 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 eu vou encerrar eu vou encerrar agora assim que eu encerrar eu vou começar de novo pra gente continuar esse momento não vai embora você não tem muito pra onde ir pra onde eu irei só Deus tem palavras de vida eu vou encerrar e já volto nós vamos continuar com esse vento aqui em nome de Jesus em nome de Jesus Deus te abençoe na sequência eu volto Deus te abençoe Aleluia